O primeiro tratado de medicina, da medicina ocidental, que é o Corpus Hippocraticum, lá na Grécia Antiga, já trazia cinco transtornos psiquiátricos. E um deles era a depressão, que na época chamava melancolia. Então tinha a depressão, que era a melancolia, e tinha a mania, que é essa agitação, essa aceleração dos processos psíquicos, que configura o transtorno bipolar. Não imaginavam que se tratava de duas apresentações de uma mesma doença. Mas na Antiguidade Romana, chegando na Antiguidade Romana, Areteu da Capadócia já falou olha, eu acho que a melancolia e a mania, quando acontecem na mesma pessoa, depressão e aceleração, isso pode ser uma doença só. Ele tem uma atuação em uma série de transtornos, e ele na psiquiatria intropestórica é como a primeira pessoa que pode ter descrito o transtorno bipolar.